E falamos mais sobre esse assunto com o Telcuri, tem atualização com relação à morte do líder do Hamas no Irã. Tel, o que a gente pode trazer de panorama com relação àqueles brasileiros que vivem na Cisjordânia? Quais relatos que você conseguiu colher a partir de contato com a Embaixada do Brasil na Palestina? Olha, Carol, conversando com o embaixador Alessandro Candeias, que é o embaixador do Brasil na Palestina, ele me disse que a comunidade brasileira na Cisjordânia está apreensiva com os próximos passos envolvendo essa guerra ali na região. Eles temem uma escalada do conflito com essa nova etapa da guerra que foi deflagrada em 7 de outubro do ano passado entre Hamas e Israel. A novidade foi esse ataque que acabou com o assassinato do líder político do Hamas lá inteira, onde ele estava abrigado, onde ele estava se refugiando ao longo dos últimos meses. A comunidade brasileira é formada por 6 mil pessoas na Cisjordânia. O embaixador Alessandro Candeias vem mantendo contato direto com essas famílias brasileiras e também por meio de um outro centro da comunidade brasileira por lá. E vem mantendo diálogo também com as autoridades palestinas e acompanha a situação e os desdobramentos. Há um temor, obviamente, dos brasileiros com a escalada do conflito na região, mas o Brasil vem prestando assistência a essas famílias. Essa é a situação de momento. Não há informação de nenhum tipo de brasileiro ferido, não há nenhum prejuízo de vida de brasileiros nessa situação específica, nesse momento. Mas há um temor desses brasileiros que vivem na Cisjordânia com o avanço da guerra ali na região. Telcuri, segue em contato com o embaixador, vai nos atualizando, trazendo um pouco do sentimento dos brasileiros que estão nessa região, que vive mais um momento crescente de instabilidade. Até já, Tel. Tchau. Tchau.